O rapaz O rapaz que estava morto não era de raça morredeira Mas facilitou e a faca pegou ele e já se foi pra já, compadre Paguei a entrada e não sei que fiquei corcundo Quando cheguei lá no fundo tinha um outro sevelando Eu sou gaúcho que entendo desse assunto Fiz um verso pro defunto e voltei pro salão dançando Eu não ia dançar mais, mas o falecido tinha uma prima linda que era um raio Eu pensei comigo, eu agora rumo pra dançar de par com ela Eu me descadero todo de uma vez Peguei no grito o gaiteiro toque o meu braço E um giro desconfiado que eu olho com dó e o peito Eu sou gaúcho que conheço um mais prima Prendi o facão forcida e partia a gaita no meio Já desparou e terminou-se a puliria Uns quatro, cinco gemiga e o resto já tava morto Como eu gostei daquele divertimento Vai lhe vão cento por cento Só se vê no Chico Torno